Oi, hoje o nosso primeiro dia de leitura do livro Pancha Tantra, livro 1, Próvulo. Salve. Om. Glória aos veneráveis Lakshmi, Turga e Ganesha. Glória aos grandes poetas. Brahma, Rudra, Kumara, Hari, Varuna e Yama. Varmi, Indra, Kubera, Chandra e Aditya, Sarasvati, os oceanos, os yugas, as montanhas. Vayu, a terra, as serpentes, os sitas, os rios, os ashrins, Sri, Ditya e os filhos de Aditya. As mães divinas, Tchandrika e outras, os Veda, os lugares de preliginação, os ritos sacrifaciais, os Gana, os Vaso. Os grandes sábios e os planetas sejam sempre propícios. Assim, essa obra, em qualquer lugar e tempo, seja homenagem a Manu, Vachaspadi, Shukra, Parashara e seu filho, e ao sábio Tchanakya, aos atores dos tratados sobre política. Ao perceber que esta era a essência de toda a ciência política do mundo, Vichino Tcharnan elaborou esse cativante tratado em cinco partes. Assim, eis que sempre se ouve. No distrito do sul, há uma cidade chamada Mahi-la-Rupia. Lá existia um rei chamado Amarashakti, a árvore calca de todos os necessitados, profundo conhecedor de todas as artes que tinha, a cobrir-lhe os pés, feixos de raios luminosos e originados pelas gêmeas e tiaras de soberanos iminentes. Seus três filhos, que se chamavam Vachushakti, Ugrashakti e Anukashakti, eram muito ignorantes. Então, o rei, percebendo os desinteressados na ciência, convocou seus ministros e disse Ai de mim! Bem sabem, vossas excelências, que todos os meus três filhos são hostis ao estudo e desprovidos de discernimento. Ao vê-los assim, o reino, apesar de tão grande, não me traz felicidade. Ou com mais exatidão, se diz isso. Dentre os filhos, um não-nascido, um morto ou um estúpido, são preferíveis aqueles dois, o morto e o não-nascido, pois eles causam pequena dor. O tolo, por outro lado, pode atormentar durante toda a vida. É preferível o aborto, é preferível abster-se de relações sexuais no período fértil, é preferível o natimorto e é preferível até que nasça uma mulher, é preferível a esposa estéreo e é preferível que permaneça, é mesmo preferível que permaneça no útero a ter um filho ignorante, mesmo dotado de bela aparência, riqueza e virtudes. O que se faz com a vaca que não concebe, nem a leiteira? Qual a utilidade de um filho vivo que não é sábio nem piedoso? E o rei continua. Para que aconteça o despertar da sua inteligência, é preciso que se põe em prática alguma estratégia. Eis aqui estabelecida uma assembleia de quinhentos sábios, cuja subsistência é garantida por mim, portanto, que se esforcem para que meus desejos se encaminhem para o sucesso. Um disse, Majestade, a gramática é estudada durante 12 anos, depois disso estudam-se os códigos de leis, de mano e outros, os tratados de política de Tchanakia e outros, os tratados sobre o amor de Vatsayana e outros, e assim, então, os tratados de justiça, política e amor ficam conhecidos. E, em consequência, acontece o despertar da consciência. Do centro da Assembleia, o ministro Sumatio declarou, não é eterna a duração da vida e leva-se muito tempo para que se aprendam as ciências das palavras. É preciso encontrar-se algo compêndio, conciso, para a compreensão delas. E por isso se diz, A ciência das palavras é deveras infinita, enquanto a vida diminuta e os obstáculos são numerosos. Portanto, a essência deve ser recolhida, rejeitando-se o inapropriável, de modo que o cisne recolhe o leite do oceano. A propósito, há um Brahman chamado Vishnu Charma, proeficiente em todas as ciências, famoso entre os estudantes, que os príncipes lhes sejam entregues. Certamente, eles os tornerão esclarecidos em pouco tempo. Depois de ouvir isso, o rei convocou Vishnu Charma e disse, Ó, venerável, faz para o meu benefício que meus filhos se tornem rapidamente sábias, inigualáveis na ciência política. Neste caso, eu determinarei que receba sem concessões territoriales. Vishnu Charma, porém, disse, Majestade, se ouça a minha promessa. Eu não faço comércio com a ciência, nem mesmo por sem concessões territoriales. Todavia, no prazo de seis meses, se não tornar vossos filhos versados nas ciências morais, então, renunciarei meu próprio nome. Ouvindo a proposta difícil de realizar, o rei então exultante e perplexo, junto com o ministro, entregou os príncipes a Vishnu Charma, sentindo-se extremamente feliz. Dessa forma, Vishnu Charma os acolheu, compondo cinco livros, A Desunião dos Amigos, A Aquisição de Amigos, A História dos Corpos e das Corujas, A Perda do Bem Conquistado e A Ação Impensada. Para que os príncipes fossem instruídos, esses livros foram criados. Os príncipes, tendo estudado durante seis meses, alcançaram o que fora previsto. Desde então, o tratado moral chamado de Panchatantraka circula pelo mundo com o propósito de educação de jovens. Por que argumentar mais? Quem estuda sempre esse tratado de moral e o conhece de có, jamais é apanhado pela destruição, mesmo que seja proveniente de Indra. Então, o